Antes que houvesse dia eu sou Assim diz o Senhor Ele que o seu próprio Filho entregou Para remir o pecador O Senhor que é digno de todo louvor O Senhor que nem o seu Filho poupou Ele que é o Rei dos Exércitos Conduziu seu povo no deserto Lhes mostrando o caminho certo Louvai ao Senhor Porque Ele é digno de todo louvor Exaltem o seu nome Que está acima de todos os nomes Louvai ao Senhor Porque Ele é digno de todo louvor Exaltem o seu nome Que está acima de todos os nomes Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Porque Ele é digno de todo louvor Louvai ao Senhor Exaltem o seu nome Que está acima de todos os nomes Louvai ao Senhor É digno de todo louvor Antes que houvesse dia eu sou Assim diz o Senhor Ele que o Seu próprio Filho entregou Para remir o pecador O Senhor que é digno de todo louvor O Senhor que nem o Seu Filho poupou Ele que é o Rei dos Exércitos Conduziu o Seu povo no deserto Lhes mostrando o caminho Certo Louvai ao Senhor Porque Ele é digno de todo louvor Exaltem o Seu nome Que está acima de todos os nomes Louvai ao Senhor Porque Ele é digno de todo louvor Exaltem o Seu nome Que está acima de todos os nomes Louvai ao Senhor Porque Ele é digno de todo louvor Exaltem o Seu nome Que está acima de todos os nomes Que está acima de todos os nomes